Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui umas lições, né? Quem sou eu para dar tanta lição para vocês? Mas, lições que eu aprendi e que eu sei que é muito bacana com a minha estrada aí de bonsai, praticamente quase, agora vai dar 15 anos nessa vida, né? Ensinando bonsai já há algum tempo e então eu vim aqui mostrar para vocês algumas lições, eu ranquei 8, tá? Que o bonsai traz para os iniciantes, que traz para a gente que gosta de bonsai, tá? Meu nome é Fabiano Costa e eu sou professor no curso comofazerbonsai.com Aquele curso online que leva bonsai para o Brasil inteiro, Portugal e todo mundo que fala a língua portuguesa, tá? Quem não conhece, entra lá e acaba entrando para uma escola que vai te dar um norte e vai te levar para o lado onde aprende realmente a trabalhar com bonsai como hobby, como terapia e assim por diante mas de uma forma bacana, onde você vai ter orgulho dos seus bonsai porque vai aprender a fazer da forma correta, tá bom? Então, gente, vamos ranqueando aqui as lições. A primeira é que eu digo, e na verdade é para a vida toda, né? Para tudo na vida, a minha número 1 é o respeito, tá? Então, a gente tem que ter muito respeito na hora que fala. Isso aí eu tenho uma aula dentro do meu curso online, dentro do meu curso presencial também que a gente fala muito da ética do bonsai, né? Inclusive tem vídeo no canal que eu falo sobre ética no bonsai. E o respeito, para mim, é uma coisa primordial. A gente tem que ter respeito pelo aluno, o aluno pelo professor, a gente por quem sabe mais e alguém que sabe menos. Toda vida, quem tem respeito um pelo outro, a coisa anda lindamente, tá? A segunda coisa é a paciência, tá? Se a gente não tem paciência para mexer em uma planta, se nasce um brotinho, a gente vai lá e já pitoca ele todo, quer dizer o quê? Que a sua planta vai morrer na sua mão. Se você não tem paciência para mexer com ela, ela vai mostrar para você por que você não tem paciência, o que vai acontecer, né? Não vai acontecer nada com você, vai acontecer com ela. E isso vai refletir em você. Você vai ficar bravo consigo próprio, vai achar que não tem um dedo verde e tudo mais, mas simplesmente porque não teve paciência. Então, temos que ter muita paciência na hora que vai mexer com uma planta. A planta é lenta, não é igual a um animal, né? Um animal se mexe, vai rápido, mesmo um bicho preguiça, é rápido demais comparar a uma planta, né gente? Então, temos que entender como funciona e respeitar e ter paciência, tá? Vai acontecer muito problema para frente? Sim. Então, vem o número 3, persistência. Vamos errar? Sim. Vamos fazer... Eu erro. Eu sou professor. Eu estou dando aula, gente. Vai fazer... Está no sétimo ano que eu estou dando aula na escola aqui. Sete ano... Acha que eu não erro mais? Claro que eu erro. Planta minha também morre. E a gente tem que ter persistência. Por quê? Aprender com isso. Lógico que eu não fiz em bobeira. Eu estudei para fazer o que eu fiz, só que algumas vezes não dá certo. A vida da planta é uma vida. Então, a gente não tem controle absoluto. A gente não tem controle absoluto sobre o ser humano, sobre qualquer tipo de animal. Vida é vida, né? A gente tenta fazer da melhor forma possível, mas nem sempre é perfeito. Então, temos que ter persistência e tocar em frente, tá? E com isso também, gente, a gente tem que ter a tal da humildade. É o meu número quatro. Sempre na humildade. Porque com a humildade a gente tem a noção de que a gente não é o ego absoluto. A gente não é o cara que sabe tudo. Então, tem que ter humildade para escutar, para aprender e ir para frente. Só assim a gente vai para frente, só com humildade. Só aprendendo, senão não tem jeito. O cinco é o desapego. Desapego. A gente tem... Eu ainda estou aprendendo. Desapego é bem complicado, tá? A gente acha que besteira, desapega, desapega, né? Aquelas brincadeirinhas. É muito difícil desapegar. Muitas vezes a gente custa desapegar de uma planta. A gente tem um viverinho pequeno, tem aquelas plantas de iniciantes que a gente às vezes não está aprendendo mais. Aquelas plantas não têm potencial bom porque a gente adquiriu aquelas plantas, ganhou, pegou plantas que não tinham potencial nenhum para bonsai, para aprender. Mas a gente mantém ela ali. Então, ao invés de presentear alguém com ela e pegar coisa melhor para aprender mais ou coisa assim, não. É a mesma coisa do que... Ah, eu já sei como é que funciona X e Y. Mas se você for aprender e o seu professor que estudou para isso está falando para você que não é bem assim, que é assado. Ah, não, mas é o X e Y está certo. Então, você não desapega, né, gente? E não desapegar é muito complicado porque a gente tem que ir para frente. A gente não pode ficar na mesma toda a vida. Temos que largar o peso para poder seguir. A sexta coisa que a gente tem que entender muito, a lição que tem que ter é estudar. E é o estudo. Tem que estudar. Tem que pegar livro. Hoje em dia, o livro, eu vejo assim, hoje, o livro é uma coisa que foi escrita e nem sempre está sendo atualizado. Hoje em dia, se você pega blogs mais recentes, canal no YouTube mais recente, logicamente, você tem que ver se o canal tem uma boa procedência, quem é que está falando e tudo mais. Ou escolas e tudo mais. É mais rápido. É uma coisa mais na veia. O estudo mais na veia hoje é o que está na frente. Entende? Por isso que eu fiz a escola online, né? A escola online, comofazerbonsai.com, tem todas as... Além de ter sido feita todo o curso do ano passado, coloco coisas o tempo inteiro lá. E são coisas que realmente são atuais, né? Estudos novos, inclusive estudos que a gente fala muito sobre a parte fisiológica e tudo mais, que muita gente está se debatendo aqui no Brasil, quanto a hormônios, quanto a... Nossa, a fisiologia da planta em si, que muita gente passa por cima e não quer saber, e a gente está lá, ensinando isso o tempo inteiro. Então vale muito a pena. Por isso, tá? A sétima coisa, já passando para o lado um pouquinho mais pessoal ainda, seria a meditação. Né? Pô, mas Fabiano, que besteira, cara. Meditação, eu nem faço yoga, não faço nada. Gente, não tem nada a ver isso aí. O que sabe o que tem a ver? Tem a ver você parar na frente da sua planta que está fazendo, ou que já fez grande parte, ou que está começando, olhar para ela, imaginar uma árvore futura, como vocês vão fazer. Isso é muito legal, isso é a meditação, gente. Sabe? Parar, imaginar, sair um pouco... É isso que a arte nos leva a isso, né? Nos leva a lugares no qual a gente não está agora. Eu tenho que olhar uma planta e imaginar assim, nossa, que interessante. Vou pensar nisso aqui, você pega uma plantinha pequenininha, eu tenho uma aqui, vou mostrar para vocês. Uma arvorezinha dessa aqui, isso é um mamê pequenininho, e você olha para ela e começa a imaginar ela realmente como seriam os galhos, que é uma madeira seca e tudo mais. Aí você fica pensando, nossa, não é que é mesmo? Então, isso daí, gente, é muito legal. Isso daí é bonsai. Esse é o caminho do bonsai, conhecido como bonsaidô. E vamos botar uma oitava lição, que é muito legal, é a concentração. A concentração é importantíssima. A concentração é muito usada. A concentração em várias partes de uma terapia. Então, muita gente diz assim, ah, não, bonsai para mim é uma terapia. Por quê? Ah, porque eu saio do meu trabalho, que é muito desgastante, chego aqui e largo. Nem penso em mais nada, só fico pensando no bonsai e tudo mais. Quantas coisas vocês fazem sem esporte? Eu sou praticante de jiu-jitsu. Quando eu vou para lá, tu acha que eu vou ficar pensando na conta que eu tenho que pagar? Porque lá, se eu fizer isso, o cara me apaga. Não é verdade? Então, a mesma coisa acontece com o bonsai. Na hora que eu vou fazer um bonsai, eu vou fazer um galho do bonsai, vou fazer isso daqui. Eu imagino uma árvore, eu me concentro, eu tenho foco para fazer o que realmente eu quero. Então, isso daí, a concentração, é uma coisa que se você não tem, você aprende. Porque se você não aprender, você nunca vai fazer bonsai realmente. Então, a gente vê que com essas oito lições, gente, respeito, paciência, persistência, humildade, desapego, estudo, meditação e concentração. Essas foram ranqueadas por mim, né gente? Quem tiver mais, por favor, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Fabiano, outra lição é tal, é tal, é tal. Vamos botar, vamos lá, vamos participar. Vamos fazer uma coisa mais interativa, fica bem legal. E você vê que essas oito que eu ranqueei aqui, se a gente já está bem dominado, gente, só vai, né? Fica bem mais fácil, não é verdade? Então, gente, quem gostou desse vídeo, por favor, vai ali e dá aquele legal. Muito obrigado já por terem assistido. Dão aquele legalzinho, aquele joinha, né? Aquele like, como o pessoal fala. Para quê? Para poder animar quem está fazendo aqui para vocês e a gente ir para frente, fazer mais vídeos. Porque aqui tem vídeo todo dia. E para vocês acompanharem os vídeos que tem todo dia, vocês têm que ir lá se inscrever no canal. Se inscreve. Lá do lado do se inscrever tem um sininho. Aciona aquele sininho, clica nele. Porque cada vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Ó, o canal Como Fazer Bonsai botou um videozinho novo lá. Bora lá assistir. Aí não fica para trás, né? Tá bom, gente? Muito obrigado e até amanhã. Porque amanhã tem vídeo de novo. Todo dia tem vídeo aqui no canal. E vocês vão estar ligados agora porque está lá. Acionado o sininho. Abração, obrigado e até mais.